Para abrir o nosso Unicast, Luiz Marcelo colocou uma pergunta que não será respondida, mas vai ser por alto respondida. Posso perguntar de futebol, suponhamos que o Fortaleza ganhe a Sula, qual será o novo posicionamento do G7 do Nordeste? O CRB não merece inserir nenhum tal G7 ou G8 devido a saga negativa do Santa? Posso responder? Posso responder essa daí? Responda o que você quiser. O CRB não entra e o Fortaleza continua onde ele está. Até porque está disputando campeonato amador, não vai mudar nada. A Sul-Americana é um campeonato amador. Não muda nada. Continua onde está. Onde é que o Fortaleza está agora? Você está fudendo a gente no print, porra. Sexto, mais ou menos. Eu estava aqui, não sei se a gente fala um negócio desse. Campeonato, campeonato é Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Não faz sentido, né? Sul-Americano e campeonato amador. Um campeonato que pode acabar a qualquer momento. O Náutico fez camisa quando foi jogada Sul-Americana, meu irmão. É tornecido. Óbvio, né? A diretoria quer lá aparecer, óbvio. Vindo a moda que ele ia aparecer. E se voltar a jogar Sul-Americana, o Náutico festejaria novamente. Quase que vai. Com certeza vai. Lá no futebol cearém tem essa onda, né? Porque quando o Ceará estava muito bem na Sul-Americana, o Fortaleza estava no Libertadores. O que mais tem é print e torcedor do Fortaleza desqualificando a Sul-Americana. E aí deu uma invertida esse ano. Mas é natural, é natural. Nisso aí eu tô tranquilo. Sempre gostei da Sul-Americana. Sempre passei o caminho ali, ó. A turma jogava de ideia e eu disse, ó, Fred, tem que jogar aquilo ali, ó. Metade dos times da Sul-Americana. A vida toda eu achei legal. Metade dos times da Sul-Americana não consegue acesso na A2 do Pernambucano. Como não, pô? Como não, pô? Tu sabe qual é o time da Sul, pô? Tá entrevido. Tá entrevido. E amador, pô. Alguns são. Só falando dos times fracos, pô. Mas é a mesma coisa da Libertadores. Pô, Fortaleza. Mas veja só. Mas é a mesma coisa. O Fortaleza enfrentou o San Lorenzo, enfrentou o Libertar. Enfrentou dois times da primeira de ontem. É tão mal, mas dois times da Brasileira. Pra pegar um time campeoníssimo, recente, já no século XXI, que é a LDU. Que tá indo pra terceira final do Sul-Americana, campeão da Libertadores. Ou seja... Alguns estão sobre Fortaleza. Tem um cara assim, meu irmão. Que repete tudo em todos os comentários. O cara deve ter um copo, obviamente. O cara tem um texto de ordem. Só mete o control-V. Tudo relacionado ao esporte. E é sempre diminuindo a Copa do Brasil. Assim, enfim. Mas é aquele negócio. Mas de vez em quando o caminho se impõe, pô. No caso da Copa... Palmeiras... Desculpa. Palmeiras, Internacional. O cara pode falar o que quiser. Mas tá lá. Palmeiras, Internacional, Vasco, Corinthians. Assim, ah, mas não sei o que, irmão. O Corinthians tava na série. Foda-se, tava na série Bé, o Corinthians, pô. Assim, não vai lá ganhar pra ver se é fácil. Não, isso aí não existe. Então, isso aí... Mas eu tô querendo dizer isso. Que isso é pro Fortaleza também. Primeiro, o que tá falando é um cara que gosta da Sul-Americana. Mas pra quem não gosta, vai falar. Só o caminho do Fortaleza foi um caminho com um clube... Com três campeões do Libertadores. Libertar... Desculpa. São Lourenço, Corinthians e LDU. Se ela eventualmente ganhar o campeonato, é um título de Sul-Americano com três campeões de Libertadores no século XXI, tá? Não tem problema nenhum ser das antigas. Mas não é das antigas, não. É LDU em 2008, São Lourenço 13... Não, 14, né? Tá falando de São Lourenço. Acho que é 14. E Corinthians 12. Aliás... Aliás...